A CIDADE NO BRASIL 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 Você vai colocar a resposta Então tem o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 O número 5, você vai fazer o que? Colocar a definição de quem? De rios perenes e rios temporários O número 6, você vai responder essas questões A, B e C. A diz assim, que outro nome recebe o ciclo da água? Que nome é esse? A letra B, o que são bacias hidrográficas? A letra C, de acordo com a definição de hidrosfera, você vai responder qual a sua bacia que fica abaixo do planeta. E a outra questão, você vai dizer o nome de quê? Dos rios que correm o quê? Em elevações irregulares. Tchau, até a nossa próxima aula.